Menos de 24 horas após o último assassinato em Nanuque, duas pessoas suspeitas do crime contra a vida foram presas. Uma pequena porção de entorpecentes foi apreendida com a dupla e o Fantônio Peixe está de volta para repercutir aí. A resposta foi rápida, né Fantônio? Ah, tá. Achei que o Fantônio estava ao vivo aqui. Tá, mas ele falou mais cedo sobre isso. Põe o Fantônio para falar aí. E comércio, a polícia militar agiu rapidamente e conseguiu prender os dois primeiros suspeitos pelo assassinato de uma pessoa na cidade de Nanuque. 24 horas, menos de 24 horas após o crime, o assassinato do Miguel Neto dos Santos, nascimento de 41 anos, a polícia civil conseguiu as informações que dois suspeitos poderiam estar envolvidos no crime. Eles foram flagrados pelas equipes num local para comércio de drogas. Eles foram observados na venda, na compra e venda de drogas. Foi cercado o local, os dois suspeitos foram presos, apreendido com eles pequenas porções de droga. Eles foram levados para a delegacia e aí, Nicomédi, a resposta, a pronta resposta da polícia a um crime de homicídio. Curioso, Nicomédi, que as pessoas facilmente gravam o número de pessoas que foram assassinadas em Nanuque esse ano. Mas será que elas conseguem se lembrar do número de pessoas que foram presas também por conta desses crimes? A polícia agiu e o ideal seria que o crime não acontecesse. Mas uma vez que o fato foi registrado, a resposta imediata foi dada. Fantoni Pesso para o Balanço Geral.